Música 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 Tem sangue, tem sangue! Esse lar, eu sou quem? Eu sou a raiz e vou contando a mim Quem é só o nosso? Vamos lá! Quem é só o nosso? Só o nosso! É babaca! Tem sangue! Eu sou quem? Eu sou a raiz e vou contando a mim Quem é só o nosso? Vamos lá! Só o nosso! É babaca! Cola ao seu cheio! Aguda à coca! Ouch! Tá jagu o meu cocairom! É babaca! Tá já por Whiteto até o Altarp! '' messy bo catch''. Eu sou quem? Tem sangue, mas é beste. Beleza! Ele é me! Música 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 Música